Bom, então, o tema que nós escolhemos hoje para debater, na verdade, eu sugeri esse tema, na medida que eu sei que você tem grande entrada nele. E é um tema que é um polêmico. Eu queria, antes de passar a bola para você, tentar demarcar alguns pontos aqui, que eu julgo ser interessantes, para a gente fluir. De alguma forma, esse termo de teoria e de prática no campo da educação, ele acaba, que é um termo meio que tradicional, ele acaba reforçando um determinado binarismo ali que talvez não seja o ideal, na medida que a gente não tem uma prática que é destituída de um saber e nem um saber que, de alguma forma, se retroalimenta com essa prática. Então, eu estou fazendo essa ressalva aqui para a gente marcar que a gente está, quando o campo da educação coloca essa discussão de teoria e de prática, que antigamente colocava com X, dava uma ideia até de oposição, hoje a gente coloca com E, a gente está falando de ênfases. Então, essa é a primeira ressalva que eu queria colocar. Então, estamos falando de dois elementos que são elementos didáticos que podem ser, que são mais enfatizados ou menos enfatizados. Outra coisa que eu queria colocar, Rafael, já para deixar claro aqui, que, de alguma forma, no campo da educação física, se associou uma relação de teoria com aula teórica. E aí eu vou deixar para você explicar isso depois, mais para frente. Mas eu acho que é. Eu queria começar a passar a bola para você, que eu já li e já te escutei falar em outros momentos. E você faz uma analogia muito interessante para poder fazer essa relação das diferentes maneiras de se pensar teoria e prática, essas ênfases no campo educacional. Então, eu queria que você pudesse apresentar aqui para os colegas, aqui para a gente, como que você vê essa relação a partir dessas analogias que você costuma fazer. Diego, eu assino embaixo em tudo o que você falou. Só antes de apresentar como a gente vai tematizar essas analogias hoje, essa questão de teoria e prática foi uma sacada, me da suraia, de ficar mais palatável. Porque até o termo praxis, do ponto de vista filosófico, ele geraria um debate que ia demorar muito para a ideia que nós queríamos, que era da formação continuada. E aí a nossa ideia era tentar dialogar a partir do conhecimento que os professores falam. E para os professores é teoria e prática. Mas para quem nunca me viu falando, eu trabalho com cenas para discutir essa relação entre o saber, o saber sobre o fazer e como a gente se relaciona com esses saberes. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar uma situação que seria a relação da aula prática pela aula prática e da aula teórica ou da teoria pela teoria. E aí depois o Diego vai comentar. No segundo momento, eu considero importante falar sobre a ideia da educação física que separa. Existe o dia da aula que seria aula teórica e o dia da aula que seria prática. E mais no final dessa live, a gente vai falar um pouquinho dessa possibilidade dialógica que é relacionar a teoria à prática. Só tem um ponto importante, Diego, que eu considero fundamental discutir com todo mundo, é que existem elementos precursores a isso. Tudo que eu for falar hoje, existe por trás uma lógica de formação inicial e de currículo da formação inicial que desdobra nessa visão que o professor e a professora tematizavam. Existe um precursor, do ponto de vista da pesquisa, de como ele acessou as pesquisas. Para alguns, as pesquisas, ela ou é experimental ou ela é de fundamentação. E também tem uma visão por trás epistemológica do que é educação física. Porque também isso vai criar um braço na forma que essa professora e esse professor tematizavam. Tem um elemento que eu vou falar hoje, que me parece muito que a gente combina nisso. Eu não vou dar exemplos do professor que está na fase do desinvestimento pedagógico ou do professor que implementa a não-aula. O que eu vou falar hoje é de professor e professora que também acreditam em ter um compromisso com a aula, que no meu olhar e do Diego, ou ele está relacionando ou não esse saber como fazer. Mas não vou ficar dando exemplos que seriam para depreciar a discussão. E mais ainda, gente, até a forma como o professor vai implementar a sua aula tem a ver com a realidade e o objetivo que ele está trabalhando. Tem escolas que não tem nada mais do que uma sala para fazer educação física. E mais ainda, hoje a gente está avaliando muito a forma como os estudantes se relacionam com o saber. Tem locais que o professor chega com a proposta progressista, inovadora, mas pensa relacionar o saber com o saber fazer demora um tempo, porque ele tem que se relacionar com a própria identidade da escola. Então, feito isso, que eu considero fundamental, eu vou primeiro fazer o convite para vocês pensarem a primeira cena, que é a professora e o professor que dá a aula, que seria a prática pela prática, tentando fazer uma terminologia mais fácil, e da teoria pela teoria. Vamos supor que seria a unidade temática dos esportes e o objeto de conhecimento do atletismo. Para esse professor que faz a aula da prática pela prática, ele acredita nessa aula. Ele entende que é importante ter um alongamento nisso. Se for para trabalhar as corridas rasas, ele considera que é importante ter um aquecimento da aula, fazer as situações de aprendizagem, e no final ele conversar sobre alguns procedimentos que poderiam melhorar. Esse professor, eu não estou dizendo que ele vai dar sempre essa aula, mas nessa aula, do lugar que eu falo, ela não consegue contemplar todas as dimensões do conhecimento. E aí é o deslocamento que eu faço. Geralmente o professor e a professora que trabalham nessa ideia da prática pela prática, ou da teoria pela teoria, eles trabalham, Diego, muito na ideia de que o aluno tem que acumular o conhecimento. Que não ele tem que entender algumas dimensões que fazem parte desse conhecimento. Quais são os riscos dessa aula? Geralmente, Diego, é uma aula muito centrada no professor. Ele assume muita aula quando ela é muito prática, quando ela é muito procedimental. E as formas de praticar a avaliação também são muito distantes daquelas que podem avaliar todos os acessos e expectativas de aprendizagem que ocorrem na situação de aula. E aí tem um outro fato. A gente tem uma ideia muito orgânica da educação física. Nessa aula prática pela prática, alguns professores são muito resistentes do ponto de vista da nostalgia, mas eles estão trabalhando no objeto específico da aula. Mas desde 2006 aqui no Ceará, professor Diego, eu venho avaliando que apareceu o professor só da aula teórica de educação física. Que é o professor que dá aula só em sala de aula. E eu não estou aqui para fazer uma inquisição junto com o Diego, não. Em alguns casos é a condição objetiva que levou. Mas da mesma forma que eu estou falando que esse professor que dá aula pela prática somente, ele não vai conseguir acessar todas as dimensões do conhecimento que a gente espera para a educação física, essa aula teórica pela teoria, ela também não dá conta. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o seguinte. Alguns professores podem ter até um dia que fez uma aula assim. Mas eu estou falando de um professor que sempre mantém essa prática pedagógica e na nossa avaliação, ele precisa, pelo menos, modificar porque essa aula, por si só, não dá conta do que a gente espera. Então, esse seria o primeiro momento, Diego, que eu queria falar com você do que eu chamo de prática pela prática. Se você quiser, eu apresento outro cenário, a gente pode dialogar um pouquinho sobre esse contexto. Não, pode seguir, pode seguir. Pronto. E aí tem esse ponto. Um segundo momento que eu chamo, um segundo cenário, é o professor que divide a teoria da prática. Eu até coloco nos meus textos, na minha tese, o seguinte, que os alunos já estão tão envolvidos, encarnam nessa lógica, que ele fala assim, professor, hoje é aula teórica? Professor, hoje é prática na quadra? Professor, hoje é teoria, a gente vai ter que copiar? Então, o que é que acontece? Eu chamo até isso, no artigo que eu tenho, que é muito citado, de educação física territorial. Que o território da aula, ela define que educação física vai ser tematizada. E aí a gente também comenta, né? Esse professor já avança do primeiro cenário, porque já é uma preocupação de pelo menos ter elementos maiores do que só a prática pela prática ou a teoria pela teoria. Do ponto de vista da relação entre professor e estudante, continua ainda muito no professor, ele é que define os ambientes que vai ser tematizada a aula, e as práticas avaliativas, elas já modificam um pouco. Se for avaliar a dimensão do saber, dos conceitos da teoria, ele vai pensar na prova escrita, no seminário, e se for pensar na parte de procedimental, na própria avaliação do desempenho, de alguns testes. Mas que é o grande ponto, ele condiciona e fragmenta o conhecimento. Ao fragmentar o conhecimento, é muito difícil mais à frente a gente pensar que o aluno consegue se relacionar de forma contextualizada o esporte, a dança, os jogos e as brincadeiras, as práticas corporais de aventura, porque, assim, eu não queria ficar muito professoral, mas, por exemplo, o que o Zabala fala é muito importante. Mesmo essa aula sendo só na sala de aula, ela tem procedimentos, ela tem experiências, mas quando isso não fica claro do ponto de vista do aluno, para o aluno ali é mais uma aula que ele vai estar sentado, e que todo o hábito que essa escola apresenta para uma aula sentada, ele vai acumular para a educação física. E qual foi o grande problema desse tipo de aula? Porque os professores começaram a questionar elementos que, na minha avaliação, precisavam ser otimizados para ser discutidos. Por exemplo, houve uma grande demanda quando teve essa educação física para o livro didático. O livro didático, como qualquer material didático, na mão de uma boa professora, de um bom professor, ele é excelente. Mas não é o livro didático que vai mudar essa relação entre o saber e o saber fazer, não. Pelo contrário, ele só apoia-se numa demanda que ele quer agora na sala de aula, que ele precisa sistematizar o que ele está fazendo. Mas não é por isso que a gente criou o livro didático. A gente criou o livro didático para ter mais uma forma de acessar, de forma otimizada, a educação física. O local, se vai ser no laboratório de informática, na sala de aula, na quadra, isso não depende. O planejamento e a forma como a gente se relaciona com o saber, o saber que é direcionar. E qual foi a minha grande preocupação com isso, professor Diego? Isso desde o mestrado, eu comecei a perceber uma fratura nessa relação de dividir a teoria da prática. Então, o professor, às vezes, muito naquela ideia de cumprir um compromisso com os alunos, ele dava uma aula teórica, que o tema, por exemplo, era o histórico das Olimpíadas, e quando ia para a quadra era o racha. E eu não vou dar esse exemplo negativo. Porque na cabeça desse professor, ele estava consciente, poxa, essa turma cooperou, eles estão tendo acesso ao planejamento, mas agora, na quadra, eles têm que se relaxar. Eles têm que correr. E aí, quando eu conversava com eles, eu perguntava se eles compreendiam que não houve uma relação de unidade entre o que estava sendo discutido no primeiro momento com esse seguramento na quadra. Eles não percebiam, porque consideravam que ali na quadra eles já poderiam fazer outras atividades que não necessariamente estivessem interligadas com a teoria. então, essa foi uma preocupação que me levou ao trabalho de tese e que eu posso falar um pouquinho mais no final como a gente resolveu. Mas nesse segundo cenário tem isso, o dia da aula teórica e o dia da aula prática. Quando a gente chega a pensar numa relação dialógica, eu estou trazendo esse termo dialógico a partir de Paulo Sueli mesmo, porque o primeiro ponto que eu tenho que falar contigo, Diego, é que a gente tem que abolir esses conceitos. Ah, vai ter aula prática, aula teórica, vai ter aula de educação física. E os desdobramentos que vai ser feitos a partir dessa ideia de aula de educação física é com os alunos. Isso tem muito a ver com as possibilidades pedagógicas que a gente vai enveredar. Ela pode ser, por exemplo, se for unidade temática, que a gente vai trabalhar, por exemplo, com o futebol ou o futsal. Podem ser quatro encontros no mês, cada semana. E eles podem ser todos na quadra. E você conseguir, todos na quadra que você consiga acessar as sete dimensões do conhecimento que a BNCC, por exemplo, preconizam, tomando como referência a BNCC. Agora pode ser todo na sala. A ideia de você ter que manejar é que são direitos essenciais de aprendizagem que tem que ser hoje tematizado. Você não pode se furtar. E isso é um grande elemento que eu considero importante, que qual foi o grande problema que eu observei quando os professores foram convidados a pensar comigo de como relacionar a teoria com a prática. É um ponto que eu imagino que você já saiba, Diego. Tem algumas unidades temáticas da educação física, os professores têm muita dificuldade para pensar, como eu vou pensar, por exemplo, no ensino médio, algumas questões da promoção da saúde no quadra. Aí eu acho bacana esse convite. Porque eles já entendem como podem trabalhar isso por meio de apresentação de slides, elaborando texto dirigido. Mas como eu posso fazer uma situação que utilize o se movimentar a partir do curso no quadra? E aí eu falo para eles justamente isso. quando não tem uma saída você tem que ser autoral, camarada. Essa é que é a grande sacada. A gente pode criar as situações de aprendizagem possíveis a partir dessa demanda. E aí você vai trazer para esse debate o que a sua realidade propõe, como é que seus alunos acolhem isso. Mas esse é o caminho. Porque o quanto a gente separar a aula teórica da aula prática, a gente entra num quadradinho que ele é confortável em determinado momento para o professor, mas ele gera um fragmento do conhecimento que talvez mais à frente até como esse estudante vai ter uma memória afetiva da aula de educação física vai ser muito perigoso. Então, quando eu cheguei nesse momento de pensar a terceira aula, esse terceiro momento de uma aula que relaciona a teoria e prática, o primeiro ponto foi esse. Vou falar o seguinte, eu acho que a gente tem que começar a pensar dispositivos e artefatos pedagógicos que ele seja o motor primário dessa discussão. e aí os professores pensavam, por exemplo, unidade temática que fossem as práticas corporais de aventura. Então, já não estava mais, digo, no conteúdo, mas estava em uma situação de aprendizagem que poderia potencializar a maior quantidade de missões de conhecimento. E aí eu penso que o debate fica diferente. E a forma que a gente vai mobilizar esses dispositivos e esses artefatos pedagógicos pode ser um aula ou mais, mas a gente rompe com essa ideia de que o aluno tem que acumular conhecimento. Ele tem que acessar diversas formas desse conhecimento. Porque a gente não vai avaliar isso só por prova escrita. E aí os professores ficaram empolgados porque tem um ponto importante. Nenhum professor de educação básica precisa da minha fala do Diego para ser fortalecida. A fala dele já é muito forte. O que a gente precisa é mais garantir os espaços para que essa fala seja visualizada. Então, eles já fazem isso de forma autoral porque as demandas vão convidando eles a pensarem várias saídas. O que começa a ser diferente é quando eu falo o seguinte, que vai ter que relacionar essas situações de aprendizagem às determinadas dimensões do conhecimento. E não só isso. Tu tem que fazer que o teu estudante também compreenda de onde ele vai se relacionar esse conhecimento com a partilha da vida. Porque esse é o último estágio que eu falo de quando a gente consegue relacionar essa teoria com a prática. Quando o estudante começa a se apropriar disso, poxa, eu tive uma aula, por exemplo, hoje, que era de handball. E durante toda a etapa eu entendi que tinha uma questão da lógica interna do handball. Eu entendi muito mais agora sobre a questão da fundamentação, mas entendi também muitas questões de como eu tenho que entender a lógica tática. Da dificuldade que eu tenho de ver o handball na televisão. E aí, esse emaranhado de formação tem que ser feito por uma situação de aprendizagem planejada. Não é na hora que o professor vai ficar toda hora verbalizando e achando que está cumprindo. ele tem que planejar isso. E se possível, planejar com um grupo. Porque o grupo é que vai encaminhar com ele as possibilidades de aprendizagem. Então, é nesse lugar hoje que eu me sinto mais à vontade. Por quê? hoje eu falo para todo mundo que estou na instituição que se a gente for trabalhar o triângulo do saber, por exemplo, aqui é a unidade temática, de um lado da ponta do triângulo tem o professor, a professora, do outro lado os estudantes, as estudantes. O IFCR, ele consegue manter uma relação muito proveitosa. Porque eu tenho condições de trabalho muito boas, eu tenho hoje uma empolgação muito boa para dar aula para os alunos e eu tenho alunos que topam tudo. Então, eu me sinto muito mais à vontade de pensar isso do que talvez um professor que tenha 16, 20 turmas super lotadas na escola que não tenha a realidade. Mas eu não posso utilizar isso como trampolim para ficar só nessa situação. Eu preciso conversar com ele a partir disso minimamente como é que a gente pode avançar nessa realidade com ele. Hoje eu me sinto mais encorajado por isso, que eu estou em uma instituição que me permite ter condições de trabalho. Mas eu tive que fazer todo esse caminho, toda a minha pós-graduação para começar também a refletir, porque eu era um professor também que estava naquelas cenas, e hoje eu me sinto mais à vontade de estar em uma terceira cena de conseguir relacionar a teoria com a prática, a relação do saber com o saber fazer. E seriam esses três cenários que eu queria dialogar contigo hoje, Diego. Não sei se ficou tranquilo, mas é mais assim que eu pensei. Fiz até, Diego, só para mostrar para a turma, fiz até um mapa conceitual do que eu estava pensando em fazer. Você já me conhece, sabe que eu sou metódico? Eu, durante a tua fala, tem uma série de pontos que eu gostaria de trazer para a gente discutir, refletir a parte dele. E aí, você fica à vontade para a gente tentar construir. Então, acho que é interessante marcar, Rafael, na tua fala, e essa é uma fala que eu vejo de todo mundo que tem trabalhado com a formação de professores, numa perspectiva de estar próximo dos professores, que não dá mais para a gente aceitar o discurso que tudo que acontece de ruim na educação ou na escola ou na educação física é culpa do professor. E esquece todo o emaranhado das relações contextuais de poder, de estrutura, etc., que ocorrem ali. Até porque a denúncia, especificamente, ela engessa, porque ela fala, enfim, a culpa do professor está boa, não precisa discutir mais nada. E isso, a gente perde o potencial que a gente tem de tentar compreender e avançar. Então, todo mundo que trabalha a formação de professores de uma perspectiva mais próxima, acaba, de uma forma ou outra, percebendo isso. Então, é interessante, você queria destacar esse ponto na tua fala, que é para a gente poder ampliar nessa perspectiva. Aí, tem uma questão que eu acho que é muito interessante, especificamente do que você coloca, que eu vi isso também um pouco em algumas pesquisas que eu realizei, que é essa coisa mais descontextualizada entre o conhecimento que está sendo tematizado ali, vamos dizer assim, corporalmente, daquele conhecimento que está sendo contextualizado na sala de aula. E aí, você tem, e aí, no sentido de pensar alto e refletir, queria, isso também não está apenas associado a uma relação do saber fazer do professor, mas tem outros elementos que a gente pode trazer. E aí, para isso, eu vou dar um exemplo de uma pesquisa interessante que eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi num município, no interior do Nordeste, que foi identificado que eles estavam fazendo um descritor novo e colocaram lá que tinha que se ensinar circo. E tinha uma professora que estava, que do grupo reduzido de professores era a única que estava conseguindo tematizar ele corporalmente. Então, no sentido de dar visibilidade àquela prática e o saber fazer dela, enquanto pesquisa, nós fomos acompanhar as aulas dela. E ficamos ali por algumas aulas. E aí, aconteceu uma coisa interessante. no meio do bimestre, ela teve que fazer uma intervenção médica e ela se afastou. Ela ficou por duas aulas afastadas. E ela foi substituída por uma professora. A professora substituta, quando soube que era circo, o que que fez? Pegou um vídeo, bora pra sala e a aula é vídeo. O que que eu tô querendo dizer? Isso não é culpando essa professora, mas o campo da educação física, por se tratar de uma área que no seu processo epistemológico teve tanta abrangência e tentou dar conta de tanto conteúdo e mesmo assim esses conteúdos e a falta desse limite acaba que a gente acaba inserindo sempre novos conteúdos e o professor que tá na escola não teve a oportunidade de tematizar isso na formação inicial. Muitas vezes as redes de ensino não tiveram uma estrutura pra poder fazer ele pensar sobre esses temas e o que acontece é que a gente acaba trazendo essas novas demandas de uma maneira estanque da vivência corporal ou apenas exclusivamente com vídeos e textos. E aí não há crítica ao vídeo e texto acho que vídeo e texto ele é fantástico. A questão não é o elemento vídeo e texto mas a maneira como ele se relaciona no processo de ensino. Então isso é uma coisa que acho que é interessante a gente pensar pra poder englobar um aspecto maior. Há uma realidade da área também que acaba facilitando que o professor entre nessa cena desse isolamento. E há um outro aspecto também que eu achei interessante na sua fala que é interessante a gente marcar aqui que de uns tempos pra cá principalmente quando eu fui morar no Nordeste quando eu passei no concurso da Univasca não sei se em outros lugares do Brasil acontecia isso também mas um discurso repetido de aqui a aula de educação física uma é teórica e a outra é prática e leia-se teórica dentro da sala. E isso me causou um estranhamento e aí quando eu comecei a conversar com os professores eu fui até as redes perguntando e o que há de interessante é quando eu fui subindo isso pro coordenador regional pro NARGRL ou então na NARGRX não há nem nada escrito sobre isso. De alguma forma é uma espécie de currículo oculto por um lado que se constituiu e por outro lado também isso vem por uma necessidade que imagino que seja de em alguns locais era uma realidade de não dar confronto de utilização da quadra. Então se um professor usasse a quadra sozinha o outro ia pra dentro da sala. E aí é interessante como que essa estrutura desse currículo oculto ele pode também facilitar pra que a cena pra que essa cena descolada possa acabar acontecendo. Então é interessante a gente pensar isso mas ela a facilita mas ela não condiciona. E aí é interessante você trazer nessa fala na sua fala que você coloca você coloca pra gente uma necessidade que é importante dizer nesse momento pra quem tá assistindo agora pra quem vai assistir depois a necessidade que a gente tem de enquanto docente refletir sobre a nossa prática pedagógica. E às vezes tendo uma outra pessoa ajudando isso ou um momento como esse acho que é interessante. E aí eu queria te fazer uma pergunta embora você já tivesse dado os elementos eu queria que você pudesse de uma maneira mais mais direta assim ou mais específica pensar o seguinte dos colegas que estão aqui e muitos deles tem uma realidade que é na minha escola ou na minha rede eu sou obrigado a dar uma aula na sala que chamam de teórica e uma aula ou outra aula na quadra ou seja a estrutura já me condiciona pra fazer essa divisão então ela tá ela tá me sugando pra isso como que a gente poderia pensar de uma maneira de uma boa relação entre a teoria e a prática pra quem já tá nessa estrutura já que é partida? ótima pergunta porque talvez as pessoas não saibam mas parte da minha produção é sobre formação continuada eu trabalhei com formação continuada durante vários anos tendo essa ideia do trabalho colaborativo e toda a experiência que o trabalho colaborativo propõe na formação continuada e uma das realidades que eu trabalhei ela era oficial 50% da carga horária era teórica e 50% da carga horária era prática inclusive isso entrava nos diários no horário então pra quem tá assim primeiro ponto eu sou defensor sempre do professor e da professora essa micropolítica a gente só consegue romper com bons exemplos então por exemplo não adianta dizer que você quer ter autonomia pedagógica se quando você tá aportando essa autonomia pedagógica você não utiliza muito bem dessa liberdade de cátedra então se a ideia é fazer 50% 50% que você consiga pelo menos deixar claro para os estudantes e para a comunidade escolar de que esse 50% precisa de um do outro isso é o primeiro avanço de que por exemplo se um dia tiver intervenção na quadra e não poder mais utilizar a educação física por si só não vai ser resolvida porque esse é um ponto que só pegar na tua fala que diferente desse currículo oculto eu acho que é um currículo muito claro não oculto não aqui no Ceará isso foi um discurso muito importante para não ter investimento nas escolas ficou muito claro que isso aconteceu num momento onde não precisava ter quadras de esporte não ter espaço então colocar você em sala de aula também era facilitar até os investimentos na escola mas retomando segundo ponto é você começar a entrar numa brecha de dizer para os estudantes de comunidade escolar que a gente precisa de ter mais tempo de experimentação quando eu falo experimentação não é suar não não é atividade vigorosa não mas é que a gente precisa de mais espaço para compreender de forma ampliada as unidades temáticas e por exemplo se a gente tem 50% dela restrita a teoria a gente não vai conseguir dar conta e aí como é que você faz isso que em festivais que a culminância de cada unidade temática ela gere um grande projeto eu trabalho muito com a proposta do esporte a partir do esporte do queixo que eu trabalho por etapas onde uma etapa é um grande evento e para ter esse grande evento não tem como ele ser dentro de sala de aula a gente precisa abraçar a comunidade abraçar o local e aí você começa a romper alguns espaços da escola e daí a gente começa a perceber opa você já vai ter outra atividade que eles precisam utilizar o auditório se tiver auditório outra sala porque aí a gente começa a demonstrar que essa lógica formatada ela não consegue cumprir a especificidade da educação física o que eu tenho analisado e aí isso aí é algo muito perigoso de falar nessa live é que a forma que a gente começou a entrar na sala de aula foi para tentar cumprir uma demanda reprimida de conceitos fatos de discutir o que é a própria educação física o problema é a gente ter ficado no que eu chamo da cuvatura do Lênin a gente saiu de uma aula que era prática pela prática agora a gente não consegue se ver fora da sala de aula também eu acho que a gente tem que começar a pensar também essas brechas eu convivo com o professor hoje com o prédio curriculares e eles ficam agoniados assim Rafael quando eu vejo colegas dando muita aula teórica de educação física poxa tu já tem um laboratório em alguns espaços tu é muito adorado e tu volta para a sala de aula onde o aluno já passou cinco aulas seguidas na sala de aula eu vejo essa demanda também na escola mas o que eu falo para vocês que estão nos assistindo é pensar sempre nisso esse primeiro ponto você não tem como mexer hoje na quantidade da carga horária que você deixe claro para o seu estudante para a comunidade escolar que esses conhecimentos estão interligados isso já é um avanço a partir do momento que você consegue ter mais autonomia pedagógica nesse espaço comece a formalizar eventos quando eu falo eventos não é uma coisa grandiosa não mas que ele precisa romper com essa ideia de quadra e sala ele vai utilizar outros espaços e a partir desse momento você vai começar a ser convocado para a escola e pensar poxa o que você está fazendo um professor de montar dando educação física e aí você começa a trazer essas pessoas para começar a enxergar a sua área com outra forma que ela é representada então essa seria a minha sacada que é o que eu tenho feito isso hoje vou dar só um exemplo eu digo eu tenho três objetos de conhecimento que mexem muito com o ensino médio um deles é o Ultimate Frisbo que até a gente conversou juntos porque ele o trabalho interno de Ceará eles não conhecem o segundo é o xadrez porque parece que ele cria sectos um outro vira realmente xadrista é uma coisa fantástica o terceiro é a unidade temática dança eu trabalho todo o processo de desconstrução da dança e ele termina num festival então os alunos começam a ideia de que eles nem queriam dançar e terminam pensando coreografias que tomam a escola então quando você começa a ver e se a escola também começa a abraçar a causa porque isso é importante para eles você começa a romper porque para planejar esse evento não pode ser na sala de aula tem que pensar em outros espaços para planejar tem que montar o cenário tem que dar espaço para os estudantes se organizarem então essa hoje é a minha sacada é uma proposta que eu tenho para você romper só lembrando eu sei gente que a correlação de força na escola é inferiorizada não se ganhe eu sou professor de escola também no ensino médio no IFC é uma escola mas é importante se a gente quer entrar no campo progressista que a gente também tem ações efetivas para se apresentar esse caminho então seria mais ou menos essa minha indicação para esse cenário não, perfeito eu acho que a tua fala ela aponta algumas saídas que é interessante porque uma das coisas que eu sempre tenho feito nas conversas que a gente tem colocado aqui é temas de ensino mas que a gente possa também sair dessas lives com a perspectiva prática de poder olhar a minha prática olhar o meu espaço tentar fazer e criar possibilidades eu queria pegar um outro ponto na tua fala Rafael e ajudar a pensar que de alguma forma e aí eu diria que a nossa nossa ida para a sala de aula ela tem relações também com a própria construção do campo da educação física a educação física ela tentou sempre no seu processo de legitimidade lá na década de 80 tentar ser igual às outras disciplinas e essa busca de tentar ser igual às outras disciplinas ou seja não, é importante a educação física tem que reprovar a educação física tem que ter também tem que estar na semana de provas a educação física tem que ser levada mais a sério isso acabou criando um efeito perverso de que ir para a sala ir para a sala de aula ia deixar a gente mais parecido com as outras disciplinas só que o grande custo disso é que talvez a busca por legitimidade possa um pouco descaracterizar a nossa especificidade que é o movimento isso é um risco que eu vejo com que a gente tem que tomar bastante cuidado eu acho que na tua fala você coloca isso de uma maneira bem clara eu também sou defensor de que das aulas se pudesse 100% na quadra mas é claro que há um momento também que a gente precisa ter um conforto para poder aprofundar algumas temáticas e a sala de aula acaba sendo um espaço interessante para isso mas eu queria continuar te provocando Rafael e queria fazer para partir da tua experiência e das questões que você fez tanto na sua pesquisa quanto você faz na sua prática ajudar a gente a pensar outras questões relacionadas a esse campo da teoria prática uma delas é o seguinte vou dar um exemplo bem do cotidiano da escola existe um outro fator que você bem colocou que se refere a um pouco da cultura escolar então de alunos que de alguma forma já estão estabelecidos com uma cultura escolar já de determinada maneira enfim ou seja aquele é o espaço do futebol aquele é o momento do futebol e tal e aí muitos colegas estão chegando agora chegam na escola e tentam começar a criar novas ou seja novas relações e vamos dizer agora e aí eu vou pegar o exemplo inverso e aí os alunos estão acostumados só pela prática pela prática chega o professor e quer de alguma forma discutir esses textos mas vamos dizer que o professor não tem como ele ir para a sala porque ele tem que sair da escola e a quadra é longe ou porque o deslocamento atrapalharia então para fazer essas discussões sem ter um espaço físico que outras possibilidades poderia fazer só tendo a prática só tendo a quadra isso é uma pergunta maravilhosa a questão da cultura escolar digo me parece algo muito sensato e às vezes nós somos muito cruéis com os professores primeiro a gente não entende a cultura escolar que a gente tem inserido e eu sei que você fala isso mas falando para todo mundo a gente não entende o tempo pedagógico no ciclo profissional que eles estão inseridos eu debater com o professor que já está na fase desinvestimento da carreira ele tentar se permitir dialogar sobre uma relação dialógica entre a teoria prática é mais difícil mas eu vou pegar esse caso o que é que eu tenho pensado de como a gente adotar o espaço da quadra que eu chamo nas minhas aulas como espaço sagrado que é justamente para me afirmar do ponto de vista político da educação física que nós temos esse espaço eu tenho criado o que eu falei no início eu tenho criado dispositivos pedagógicos que eles são gatilhos para que a gente possa discutir primeiro ponto não é fácil fazer isso não é fácil segundo ponto nós precisamos de ter planejamento dentro da carga horária para criar esses dispositivos pedagógicos eu tenho noção que hoje eu consigo fazer isso mas outro caminho que eu fiz e aí é um convite que eu faço a vocês gente criem redes de colaboração entre os professores que vocês conhecem porque algumas redes que a gente pode criar inclusive isso de relacionar teoria e prática ela já acontece com algum colega ao lado mas vou dar o exemplo por exemplo do futebol calherreiro que é para quem conhece futebol calherreiro é uma experiência muito bacana para quem não conhece é um futebol que ele tem uma metodologia de educação popular ele é em três tempos ele em primeiro tempo se constrói as regras desse futebol no segundo tempo se vivencia e no terceiro vai mediar a vitória a partir de quatro valores cooperação ética solidariedade e respeito eu considero isso muito pedagógico eu venho trabalhando isso com alguns colegas no livro que eu estou fazendo e eu pensava assim poxa se eu for ensinar o futebol calherreiro na sala de aula contar a história que nasceu na Argentina vou perder todo um viés de educação popular que esse esporte tem então eu construí a ideia dessa aula todas as dimensões dela eu trouxe fotos gravuras eu coloquei na quadra de várias imagens que apresentam o futebol e pedi para os alunos transitarem por ela tinha relação entre a questão do gênero sobre trabalho e consumo vários temas que envolviam depois eu fiz um eu gravei uma transmissão de narração para eles ouvirem a narração de um jogo que era o futebol calherreiro e eu expliquei para eles que a gente vivenciou essa proposta de futebol que por ser futebol eu não ia tratar do futsal porque eu já sabia que eles já conheciam antes da minha aula mas eu ia trazer uma experiência muito interessante de discutir valores humanos pelo futebol e aí foram várias aulas e eu nunca parei para discutir pelo menos com slide com provas sobre a história do futebol calherreiro eles tiveram acesso por esses dispositivos agora lógico eu tive que aprender como fazer a narração pelo celular tive tive que escolher as fotos tive que imprimir do meu computador tive que fazer isso mas são esses dispositivos que eu encontro que faz total sentido para o aluno e sabe o que é o mais importante eles falam assim no final professor essa aula foi muito boa aprendi demais na aula de ontem e quando ele fala aprender é do ponto de vista também da concepção teórica da aula porque a gente vai começar a comprovar por essas experimentações que é possível aprender sem ficar anotando no caderno é possível aprender e ter esse acesso ao conhecimento sem ter um texto dirigido e aí com essa experiência eu falei para eles olha gente na medida que for possível vai ser assim que a gente vai trabalhar mas eu preciso que vocês abraçem embarque a causa então a minha turma aceitou dessa forma talvez tivesse outro ambiente o aluno poderia rasgar as figuras eles poderiam achar que era besteira a pessoa é um futebol mas eu penso que cria-se aquele elemento que eu falei no início eu tenho hoje uma identidade pedagógica que quem está comigo hoje acredita nessa causa os primeiros alunos do ensino médio do primeiro ano eu falo para eles em seis meses vocês vão compreender um pouco da educação física comigo e aposto se vocês estiverem calmos vocês vão adorar porque eu estou muito afim que dê certo e aí não tem mais no segundo semestre oh professor e o racha e aqui e quadro não tem porque já existe por exemplo na minha parte uma diversificação pedagógica muito mais autoral porque hoje eu me sinto mais à vontade para fazer isso diferente se eu chegasse na escola como o teu exemplo traz que toda a experiência e a cultura da escola é só da prática pela prática não seria assim que eu ia começar nem acho que tem que ser assim porque ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar o tempo do professor a gente também tem que respeitar o tempo dos estudantes e esse tempo é construído a partir de proposições que fazem sentido para eles que é outro ponto importante que eu tenho falado com os professores é que a gente tem que começar também a fazer essa transposição para os estudantes não adianta a aula e o teu planejamento está claro para você ele também tem que estar claro para os alunos para as alunas porque senão por mais que a tua aula seja muito bem ensaiada quando tu for implementar ela não vai ser abraçada porque os alunos não entendem eles acham poxa preferiu racha mesmo porque para ele não ficou totalmente compreendido então esses elementos que eu venho falando eles precisam ser construídos a partir de todo um ciclo que é alcançado na escola e eu tenho debatido muito nisso para que a gente não seja como eu falei cruéis com os professores de às vezes a gente avalia o professor por uma aula por um momento poxa vamos entender a cultura que ele está inserido e o tempo dele para a gente poder avançar com ele seria mais ou menos esse caminho perfeito eu tentei te colocar numa situação a situação oposta também para você fornecer outras perspectivas para a gente pensar junto e eu eu sou um pouco eu sou a favor como eu falei anteriormente da gente valorizar 100% a quadra porque tem um aspecto aí que a gente às vezes parta despercebido é interessante a gente trazer à tona tem um autor também que eu gosto muito você conhece já conhece a obra também que é o Maurício Tardif que ele faz uma reflexão muito interessante que ele vai falar que a profissão do ofício do professor ele tem uma uma peculiaridade com o do ofício de outras de outras profissões então por exemplo quando o indivíduo vai se formar médico a experiência ou ele entra na faculdade de medicina a experiência que ele tem com o médico é muito pontual assim como o engenheiro agora quem vai se formar professor contém uma uma construção de experiência sobre o que é escola e o que é ser professor que está instituído corporalmente vivencialmente durante a vida toda e aí a reflexão que o Tardif coloca é que muitas vezes o tempo que é que o indivíduo passa na formação inicial não consegue ser forte o suficiente para contrapor toda a vivência que ele teve enquanto aluno em 12 anos de escolaridade por que que eu estou dando esse exemplo porque nós nossa a escola de uma maneira ensinou que ser professor é vai para a sala enche o quadro faz o exercício responde o exercício e como na educação física a gente não é treinado para dar aula fazer discussões conceituais a tendência da gente estar na sala e repetir esse padrão de enche o quadro ou então bota e fica passando slide ela é enorme e aí a gente vai estar perdendo a riqueza que é a oportunidade de estar numa sala fazendo reflexões ou utilizando os outros elementos então eu ainda por esse aspecto eu ainda sou em caminho para que a gente faça tudo na quadra inclusive com porque quando a gente está na quadra a gente vai pensar peraí se eu estivesse na sala eu ia passar 20 slides passar um filme e eu encher o quadro de texto estou na quadra não tenho isso como é que eu faço aí eu penso foto eu penso vídeo ou narração ou seja outros elementos vem à tona que faz com que essa experiência seja mais rica é muito interessante só dando um exemplo de uma pesquisa que a gente o campo de educação física de uns anos para cá criou a ideia de prática de prática inovadora e isso relacionou isso apenas à utilização de conteúdo então eu tive a oportunidade de um artigo que vai ser publicado agora ainda esse ano que nós acompanhamos a aula de o professor que dava rugby então nós acompanhamos o mestre todo de rugby e aí o que a gente viu é o seguinte a área ou algum consenso da área chama aquilo de uma prática inovadora porque ele está trazendo conteúdo diferente só que quando a gente analisa isso didaticamente inclusive as aulas teóricas eram dessa forma e com temas desconexos a gente precisa repensar o que a gente está chamando de inovação por isso que eu acho que mais do que pensar o que inovar a gente tem que talvez trazer à tona as questões básicas da didática que é levar em consideração o tempo de aprendizagem a dosagem em relação com o aluno o clima de escola o que ensino da maneira como ensino eu acho que isso que talvez seja a principal demanda então por isso eu estava então eu acho que os exemplos que você coloca eles nos ajudam a pensar esse outro panorama mas agora eu vou te colocar uma questão mais atual nesse período de pandemia muitos professores estão trabalhando de maneira remota e é possível a gente está vendo algumas redes que estão liberando depois fechando a possibilidade de voltar às altas como que fica essa relação teoria e prática ela é mais facilitada menos facilitada como que você vê isso? Diego, eu estou em ensino remoto com o ensino médio e aí eu vou agora não é acusar o golpe mas é sendo muito politizado as realidades são muito desiguais para a gente tentar por exemplo como eu vejo alguns colegas mandem foto pulando em casa e tal eu rompi com isso porque eu fiz um voto crítico na minha instituição dizendo que a gente tem medo de preservar a vida para depois pensar no acesso ao conhecimento mas chegou um momento que a instituição entendeu que deveria continuar a gente estar no ensino remoto o que eu tenho feito digo já vou falar um pouco da minha prática e vou falar um pouco da pesquisa que eu estou fazendo em âmbito nacional o que eu tenho observado eu segui o planejamento então a gente estava no início do primeiro semestre a gente estava justamente no final da unidade de temas de jogos e brincadeiras o que é que eu tenho feito eu tenho pedido para os meus estudantes resolverem situações os problemas mas nada que eles tenham que brincar em casa só um ensino médio então por exemplo eu pedi para os estudantes fazer olha que bacana que eles construíssem um jogo eletrônico que tivesse sensor de movimento e que fosse possível ser feito nessa pandemia e aí alguns conseguiram outros não conseguiram mas teve uma aluna a gente vai até patentear esse jogo ela criou um jogo de pegar um pega-pega falando aqui no Ceará parte do Ceará que explica na própria lógica do jogo como se proteger do coronavírus que tinha um walking gelson que ela ela criou termos para brincar então eu não pedi para eles fazerem algo procedimental a ideia da experimentação estava em outro campo e por que eu fiz isso? porque eu entendia que eu ia entrar num ambiente que era na casa deles que eu não poderia dar mais conta de estar mais próximo do ponto de vista prático a gente está tendo um acesso muito mais talvez de conceitos mas eu estou criando situações, problemas que me permitem eles pelo menos inovar nessa situação e o que eu tenho observado hoje nessa relação do ensino remoto eu e o professor Ribamato que está aí participando o professor Zairto da UES o professor Pedro também da UES a gente fez uma pesquisa você viu que a gente avaliou como estava a prática pedagógica na pandemia um dado que eu sempre falo que é o dado que é o nosso tesouro dessa pesquisa é que as aulas de educação física nesse período elas são baseadas em grupos de whatsapp e vídeos do youtube e vídeos do youtube que não são autorais são vídeos que eles pegam eles fazem pelo menos uma análise e mandam para os alunos não tem nenhum problema porque os professores foram colocados nessa situação a maioria sendo forasteiro digital mas o grande ponto é que eu venho falando para eles o seguinte a gente pode até pensar depois nesse tabu do se movimentar no ensino remoto mas a minha preocupação que eu falo para eles a gente tem que garantir já que a gente vai passar por um tempo nesse momento que é participar da educação física ter o mínimo de acesso do conhecimento você começar a colocar mais dificuldades para os estudantes que já estão em uma situação complicada quando eu falo isso aluno de escola pública que ele está tendo acesso pelo celular da mãe dele então você vai distanciar ele desmotivado da aula que já é difícil então eu falo para eles o seguinte para os professores que esse momento é o medo da gente criar pelo menos mais recursos didáticos e pensar fugir um pouco dessa ideia se é uma coisa que eu venho debatido na ideia de aula prática aula teórica mas eu tenho conversado com alguns professores acho que é fundamental para ter uma agenda positiva uma agenda liberativa que os alunos façam por estinar em casa fiquem brincando em casa eu respeito esse olhar mas é um olhar muito biológico do que a gente está acontecendo e aí eu respeito como eu falo eu falei para eles que eu não quis fazer isso porque os meus alunos têm dificuldade de acesso que saiam conseguir fazer uma transmissão ao vivo onde a gente está fazendo alguns procedimentos que a gente possa estar ali tentando ter um mínimo de movimentação isso é exigir demais dos alunos então o que eu tenho feito eu tenho pegado as minhas ligadas temáticas e criado estações de problemas que em casa eles têm um tempo maior para poder resolver e tem sido muito bem avaliado por eles porque eles acham que é possível o exemplo que eu estou falando é dos jogos no conteúdo de atletismo que é o final do semestre eu tenho trabalho com a ideia de eles verem filmes e ter um tempo para fazer a resenha e aí o meu papel é de colocar no debate os filmes que eu passei são filmes que têm uma denúncia social é que eles percebam a partir da ideia do filme se eles conseguem perceber essa lógica inclusive eu lembro que a gente estava discutindo o atletismo no tempo da história do George Floyd então eu tive um fato social eu já tinha indicado uma apreciação do filme e tinha um debate mas nenhuma aula mandou eles ficarem correndo em casa por exemplo a gente vai trabalhar eles entenderam toda a lógica que tem da classificação da lógica do atletismo eu trouxe vários fatos mas eu não fiz nenhum momento com eles alguma aula procedimental porque foi uma opção minha dado a desigualdade que eu vejo dos meus alunos perfeito inclusive seria interessante depois achei muito interessante a ideia que você fez com os alunos nessa situação dos problemas interessante depois você poder produzir um relato de experiência para a gente socializar essa experiência depois com ou então a gente marcar na próxima live para a gente só falar sobre essas experiências parece ser bem interessante mesmo só um ponto os alunos nem percebem o potencial criativo que eles têm eles nem imaginavam assim ah professor é para a nota não gente esquece a nota esquece a nota ninguém está aqui tentando pensar isso porque eu também estou passando pela pandemia mas como eu tenho que tentar vincular a minha carga horária a alguma atividade vai ser dessa forma faça as atividades quando eles foram apresentar e teve essa história desse jogo de pegar que a pessoa explica como a gente deve evitar a difusão do vírus eu pensei poxa essa brincadeira sendo um dia pensado nas séries em séries do fundamental ela não é higienista não mas ela é ela é fundamental para que você consiga dar sentido pela própria experiência de como evitar é o jogo de pegar como tem para pensar a questão do capitão do mato a ideia que ela pegou e foi dela não fui eu que pensei eu só dei a ideia que tinha que ter essa situação de movimento que tinha que ter outras questões mas o caminho foi da luna então eu fiquei orgulhoso de oportunizar isso perfeito Rafael o Instagram aqui está me lembrando que a gente tem apenas mais alguns minutinhos então eu queria te agradecer muito a disponibilidade eu queria agradecer também as reflexões que você trouxe de uma maneira bem prática principalmente da forma como você optou em trazer isso para a gente acho que foi uma oportunidade única da gente poder discutir esse tema que é tão importante então eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade a tua participação aqui muito obrigado Diego eu fiquei muito feliz porque eu acompanho as lives considero que a gente tem que ocupar esse espaço mesmo é uma forma também de divulgar academicamente o nosso trabalho para quem estávamos assistindo nesse horário fico muito feliz aqui ao vivo porque demonstra que a gente pode estar ocupando esse espaço mesmo estou à disposição depois que quiser entrar em contato eu tenho um maior prazer eu falo que sou uma pessoa enterrada no chão da escola então eu tenho o prazer de estar discutindo esse tema então fique à vontade para entrar em contato foi uma honra se eu fizer algum comentário que foi depreciativo ou que foi mal interpretado me perdoem esse tipo de diálogo é um diálogo que a gente às vezes comete alguns equívocos mas eu estava muito empolgado aqui de estar com vocês um abraço para todo mundo obrigado Diego